Olá gente, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Leandro e no vídeo de hoje eu irei estar passando algumas dicas para vocês de como vocês podem estar cuidando da sua planta, da sua orquídea, quer dizer grapete, né? Ou Spartogloth anguiculata, tá gente? Eu vou colocar o nome dela científico aí. Gente, então, esta é uma planta, uma orquídea bem fácil de se cuidar, tá gente? A primeira coisa, se você quer ter uma planta dessa, bem florida, bem viçosa e bem bonita, você tem que prestar atenção no substrato, tá gente? O substrato que eu uso nesta planta é areia, areias daquelas de construção, não areia da praia, tá gente? Areia daquelas de construção com 60% de areia de construção, não da praia, com 40% de esterco bovino, bem curtido. Se você não tiver areia de construção, aquela branca, você pode usar areia de jardim normal, dessas terras normais de jardim, aí você faz a mistura e pronto, e tudo certo. Sua planta vai adorar. Esse é o tipo de substrato que eu uso nesta orquídea, essa orquídea responde a ela muito bem, tá gente? Regas, tá gente? Você tem que regar esta planta todos os dias. Eu geralmente eu rego no período da manhã e no período da tarde, então eu rego duas vezes durante o dia. Esta planta quando ela está bem viçosa, em uma haste ela costuma colocar duas flores, tá gente? Quando ela está mal desenvolvida, ela costuma botar só uma floração em uma haste só. Mas quando ela está bem desenvolvida, bem regada, bem adubada, ela costuma colocar duas hastes, quer dizer, duas florações em uma haste floral só, tá gente? Esta é uma planta bem fácil de fazer mudas, tá gente? Como ela é uma planta de torceira, ela vai se entorcerando. A cada ano eu faço a separação das torceiras, porque se eu deixar, fica muito impactado. Aí acaba destruindo o desenvolvimento da planta. Você precisa, para fazer mudas nela, você precisa só separar uma torceirinha, plantar ela num vaso com substrato, que eu acabei de dizer como é que se faz. E num período de um ano, mais ou menos, ela já tenha tomado conta já completamente do vaso, dependendo do tamanho dele. Esta é uma planta que tem um cheiro muito bom. Ela lembra um pouco o cheiro de uva, por isso vem o nome dela de orquídea grapete, né? Por causa desse cheiro de uva que ela tem. Esta é uma planta que é sensível a pragas, tá gente? Então, se tiver conchonilha nela e você não tirar, a planta vai acabar morrendo. Sempre que você ver formigas nela, tá gente? Fique de olho bem aberto, porque as formigas têm um relacionamento com as conchonilhas, tá gente? Então, se você está vendo formigas pretas nela, cuidado, porque pode ter conchonilha nela e as conchonilhas geralmente ficam debaixo das folhas dela, tá gente? Nunca em cima, ficam abaixo das folhas. Aí você pode estar usando alguma coisa para poder matar essas conchonilhas. O mais simples que tem pode ser detergente e água, tá gente? Você faz uma mistura. Tem vídeo aqui no YouTube falando de como é que se faz. Mas aí você faz uma pesquisa e se no caso tiver esse tipo de inseto na sua planta, você tem que tratar, porque senão você vai acabar perdendo ela. E fazendo essas dicas, gente, que eu acabei de passar para vocês, vocês vão ter uma planta muito bonita. É só seguir os passos que eu tenho certeza que sua planta vai se desenvolver muito bem. E mais uma coisa, esta é uma planta que todo ano você tem que desmanchar o torrão dela, tá gente? Porque se você não fizer isso, ela não vai se desenvolver. Todo ano você retira ela do vaso, você separa as torceiras, corta todas as raízes e depois faz o replante e também substitui o substrato e coloca outro novo. Fazendo isso, gente, você vai garantir que sua planta viva por muitos anos. Essa daí eu tenho mais ou menos uns dois anos e eu nunca tive problema com ela nenhum. Tive sim algumas conchonilhas. Como eu disse, sempre que aparece formiga, eu já sei que tem conchonilha de óleo e encontro as conchonilhas de base da suia. Aí eu vou e trato, mas se deixar, gente, ela acaba. Gente, as dicas foram bem simples. As dicas foram essas, tá? Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, eu espero que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!